Oi gente, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a parte 2 de tudo que eu comprei pro meu casamento na Shopee. E vou mostrar também quanto eu gastei. Então, se você quiser saber, é só continuar assistindo. Desce a vinheta! Bom gente, eu comprei muita coisa mesmo, como já tem aqui na parte 1. Só clicar no link que vai estar na descrição e também nos cards. Mas, algumas coisas eu tinha que esperar o casamento acontecer pra poder publicar, né? Pelo efeito de surpresa e tal. Estou gravando antes do casamento esse vídeo, porém ele será postado depois. Então, vamos começar, né? A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são as lembrancinhas de quem vai contribuir com a lua de mel. Que nada mais é que o famoso passa sapatinho e passa gravata. No vídeo 1 eu mostrei pra vocês as caixinhas que eu comprei pra colocar o dinheiro. E cada pessoa que fizer essa colaboração, se for mulher, ó, vai ganhar um parzinho de brinco. E se for homem, vai ganhar essa gravatinha aqui, que é o chaveiro. Ó, aqui mais de perto pra vocês verem. O brinquinho é um brinquinho imitando pérolas. Atrás, ó, a tarraxinha é de plástico. Bem simples, é só assim uma lembrancinha mesmo. E esse foi o preço que eu paguei. Uma coisa que era bem assim, que era uma dúvida na minha cabeça, era o porta-alianças. Eu sempre via aquela almofadinha, sabe? Mas eu achava muito lá e todo mundo já tem. Eu queria uma coisa diferente. Então, foi aí que eu achei essa caixinha. Que, ó, ela tá ainda crua. Eu não efetuei a pintura. E quando você abre, ó, são dois corações onde você coloca, ó. A aliança dentro. Você coloca em cada uma. E eu achei muito diferente. Muito fofinho. Gostei muito. Eu nem sei se eu vou pintar. Quando vê, eu deixo assim em MDF mesmo. Porque eu achei bem bonito, bem legal. E esse foi o preço que eu paguei. Uma coisa que eu sempre quis no casamento, quando se fala de fotos de cerimônia, era aquela imagem com os sparkles, um corredor de sparkles que os padrinhos fazem com os noivos, né? Pra quem não sabe, sparkles, é isso aqui. Ó, tem aqui na imagem, ó. Mas eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem também. Então, eu comprei vários desses com 30 centímetros. E dentro dele vem 10 unidades. Eu tenho 10 pares de padrinho. Ou seja, eu tenho 20 pessoas. Eu comprei no total 40 sparkles. Ou seja, cada um fica com no mínimo dois. Porque se algo acontecer, se der errado, tem alguns sparkles extra. Daí, ó, 30 centímetros é mais ou menos assim. Não é tão grande. Eu achei que fosse maior. Eu achei que tinha essa parte aqui fosse mais comprida. Mas eu achei bem legal. Caso já tenha saído as fotos, vou mostrar pra vocês como ficou. E esse foi o preço que eu paguei. Ainda falando da parte da cerimônia, eu queria, visualmente falando, principalmente em fotos, vocês aproveitam e peguem essa dica. A questão das pétalas de rosa e também do arroz, eu acho que é ruim na hora da saída. Visualmente falando, por causa das fotos. Sempre fica, ai, uma pétala tapando bem o olho, o arroz cobrindo a cara da noiva, do noivo. Então, eu sempre achei isso esteticamente ruim nas fotos. Então, a solução que eu arrumei foi comprar esses tubos aqui pra fazer bolinhas de sabão. Eu botei em média 120 convidados. Porém, a gente sabe que a cerimônia vai começar a partir das 18 horas. Isso é um pouco cedo. Então, as pessoas, elas, tem gente que trabalha. E logo chega mais tarde, né? Sendo assim, eu comprei 100. Porque aí, umas 20 pessoas chegam atrasadas. Eu acredito que 100 seja um número bacana. Daí, vem aqui o pacotinho. Com aquele negocinho com um bastãozinho de fazer as bolhas. Um tubete. E a tampinha pra encaixar. Tem de várias cores, tá? Eu escolhi branco porque meu casamento vai ser todo assim nessa pegada branca. Então, eu achei que ia ornar bem. E esse aqui foi o preço que eu paguei. Outra coisa que eu sempre vi em casamentos e eu achei muito fofo na parte da cerimônia era as daminhas carregando as plaquinhas. E eu, obviamente, mandei fazer a minha. Essa aqui foi a plaquinha que eu escolhi com essas florzinhas. Eu quis assim, mais com esse detalhe assim do fundo de madeira mesmo. Uma graça. E eu paguei super barato. Eu achei que valeu muito a pena. Eu recomendo a loja. Muito bem feito. Muito bem acabado. Uma super qualidade mesmo. E esse aqui foi o preço que eu paguei. Claro, né, gente? É preciso lembrar que eu posso até mostrar o preço de algumas coisas, mas talvez as lojas não estejam mais ativas. O que não estiver ativo, eu vou só escrever o preço, mas não vou colocar a loja. Essa aqui é uma teteinha. Eu achei que não ia chegar a tempo. Chegou semana passada. Alguns quebraram, infelizmente. Mas o fornecedor, ele mandou umas a mais, justo por causa disso. Que são essas mini verrines. Olha que fofura! É muito fofo, né? É pra colocar docinho. Fica muito chique, né? Eu comprei o equivalente a 50. E esse foi o preço que eu paguei. Agora eu vou mostrar uma coisa bem grande, que é a minha placa de bem-vindos. Sim, eu também encomendei ela pela Shopee. Ela veio muito bem embalada. Ó, veio com a proteção plástica. Eles fizeram exatamente do formato que eu escolhi. E aí, na entrada, quando as pessoas chegarem na cerimônia, vai ter essa plaquinha aqui esperando por elas. Ó, aí é assim, ó. Bem-vindos ao nosso casamento do ano. O nosso Felizes para Sempre começa hoje. Se você está aqui, é porque faz parte da nossa história. Daí, aqui, a data do casamento e o nome dos noivos. Muito legal, né? Ele é mais ou menos 40 por 60. Eu decidi que eu vou fazer o meu próprio kit banheiro. Que nada mais é aquele kit que a gente coloca. É linha, agulha, fio dental, essas coisas assim de acessórios no banheiro. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei duas caixas de MDF já pintadas na Shopee. Ó, elas vieram muito bem embaladas e eu vou mostrar uma delas. Ó, ela veio assim. Ela é bem grande, tá? Eu vou colocar a metragem aqui pra vocês. E ela veio com a tampa também, muito bem feita. É como se fosse, ó, uma caixa de sapato. Ó, fica desse jeito. Eu vou colocar sem tampa. Vou botar uma fitinha dourada pra fazer a decoração. Vou colocar as coisinhas dentro sem a tampa lá no banheiro. E esse aqui foi o preço que eu paguei. Eu gosto muito da ideia do buquê de fitas. Que é diferente de jogar tradicionalmente o buquê. Você coloca num círculo, várias fitas e vai cortando. E aí, eu comprei um monte de fitas de várias cores. Várias, ó. Rosa escuro, rosa claro, dourado, verde, azul. Porque quanto mais cores, mais bonito fica. E eu intercalei entre uma fita mais grossinha e uma um pouquinho mais estreita. Ah, em cada uma delas vem até 10 metros. Eu achei que valeu bastante a pena e valeu também o preço. Eu vou colocar aqui o valor de cada tamanho. E agora eu vou falar de uma parte bem interessante que são os doces do casamento. No vídeo anterior eu mostrei as embalagens que eu ia usar nos docinhos do meu xabar. E agora chegou a vez de mostrar do meu casamento. Eu vou usar essas forminhas aqui, tradicionais. Daí eu peguei essa aqui que ela é como se fosse um marfim, ó. E ela tem alguns brilhinhos que vocês conseguem ver lá dentro, ó, dourados. Daí eu comprei também no tom off-white e também marfim. Em cada uma dessas embalagens aqui vem 40. E elas são da marca Lulifest. E esse aqui foi o preço que eu paguei. Pra colocar em cima da embalagem dos meus bem-casados, Eu comprei essas florzinhas aqui que são de papel, ó. Também, ó, são num tonzinho off-white. São como se fossem mini rosas, ó, assim atrás. Daí eu vou colocar, em vez de colocar o clássico laço que muitas pessoas colocam, Eu vou colocar essas florzinhas aqui. Caso já tenha fotos dos bem-casados, eu vou mostrar aqui pra vocês. E esse foi o preço que eu paguei. Falando ainda de docinhas, eu comprei também essas forminhas mais tradicionais, ó, da marca Candy. Comprei também na versão transparente. E eu comprei também essas duas versões aqui, que é como se fosse uma telinha. Daí tem essa aqui, que é mais grossinha. E essa aqui que é mais fininha e tem uns fios dourados. Esses dois aqui. Aí, conforme você dobra, vira uma forminha tradicional. É como se fosse um tecidinho, uma telinha. Bem legal. E esse foi o preço que eu paguei nas forminhas. Outra coisa que eu comprei também é pra fazer parte das lembrancinhas. Eu vou dar um bem-casado e eu vou dar também um bombonzinho em formato de coração. Caso já esteja pronto, eu vou colocar aqui pra vocês, como ficou. E ele vai estar dentro dessas embalagens aqui, que é como se fosse aquelas de brigadeiro, que é embalado um a um. Esse assim, ó. E aí você fecha, ó. E ele fica fechadinho, bonitinho, dessa forma. Daí eu comprei 150 unidades, porque vendia de 50 e 50. E como eu tenho 120 convidados, então eu precisava de 120, né? E daí eu comprei, então, dois pacotes e esse aqui foi o preço e a quantidade. E por fim, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu acho muito fofa. Tanto em 15 anos, quanto em casamento, e eu decidi ter no meu. Que são esses mini bolinhos aqui. Eu acho muito fofo. E isso é feito com chocolate. Então, pra isso, precisa de uma forma específica. E eu comprei essa aqui, que vem com três. Ó, e é desse jeito aqui, ó. Assim, eu peguei o retinho, tem um detalhezinho ali. São duas forminhas de plástico. E tem também essa partezinha aqui de silicone. Eu comprei três formas dessa, ou seja, eu vou fazer a cada vez nove. Pra 120 pessoas. E esse aqui foi o valor que eu paguei. Bom, essa foi a segunda parte das minhas compras pro meu casamento da Shopee. Eu espero que vocês tenham gostado e comenta aqui o que te surpreendeu mais. O que você achou mais interessante. Não esquece também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Não esquece também de ativar as notificações. De deixar o seu like e compartilhar com aquela sua amiga que vai casar. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!